O meu susto foi quando travou as portas Eu e ela é outra com algumas prós Numa avenida escuro o canto da cidade Nesse carro eu calado e elas com suas verdades De cabeça baixa eu escutando a briga Foi bem planejado essa armadilha E a mulher que eu aminha brigando Com a mulher da minha vida Uma perde a cabeça e grita E a outra chorando explica Foi quando eu vi Que nesse caso só tinha um egoísta E saí Deixei o meu coração naquele carro E fui embora faltando dois pedaços O meu susto foi quando travou as portas Eu e ela é outra com algumas prós Numa avenida escuro o canto da cidade Nesse carro eu calado e elas com suas verdades De cabeça baixa eu escutando a briga Foi bem planejado essa armadilha E a mulher que eu aminha brigando Com a mulher da minha vida Uma perde a cabeça e grita E a mulher que eu aminha brigando E a outra chorando explica E a outra chorando explica Foi quando eu vi Que nesse caso só tinha um egoísta E saí Deixei o meu coração naquele carro E fui embora faltando dois pedaços E a mulher que eu aminha brigando Uma perde a cabeça e grita Uma perde a cabeça e grita E a outra chorando explica Foi quando eu vi Que nesse caso só tinha um egoísta E saí Deixei o meu coração naquele carro E fui embora faltando dois pedaços E a mulher que eu aminha brigando 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 Obrigado.